No Bote à Boca, no Trombone, entrevista. E hoje nós conversamos com o secretário de obras de Balneário Camboriú sobre demandas da nossa cidade. Está conosco Osmar Souza Nunes Filho, Mazoca, como é que estão os trabalhos na nossa cidade? Mazoca, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia, Nilson, é um prazer conversar com vocês nessa terça e quarta-feira tão bonita de sol em nossa cidade. É um prazer com você e com seus ouvintes. Quando faz sol, o secretário de obras fica feliz, porque pode colocar a turma para trabalhar, né, Mazoca? É, exato, mas o pessoal também, com chuva, também trabalha. Ainda ontem à noite, nós estamos ali, às três e cem, com a quarta avenida, onde tinha o colégio, ali foi desapropriado, nós estamos trabalhando. E ontem a equipe, tem uma equipe que trabalha de noite também, a parte viária, estava trabalhando mesmo com chuva. Aí, a liderada pelo Palmir, que é o nosso diretor geral, o tabaco também, é o que cuida dessa parte dos equipamentos. E o Flor também, trabalharam ontem à noite, até às onze horas da noite, porque a gente está dando um foco nesse horário, ali naquela região, em razão do movimento. Em breve, já vamos asfaltar aquilo ali, logo após o Compreforte Compacto, do lado direito, ali, é a esquina com a rua três e seis. Qual é a principal demanda hoje nos atendimentos da Secretaria de Obras em Balneário Camboriú, Mazoca? Olha, Caleb, nós temos as demandas de manutenção, nós estamos fazendo um trabalho entre a EMASA e a Secretaria de Obras, junto com a Concessionária de Serviços Urbanos Ambiental, na limpeza de todas as bocas de lobo. Estamos agora na área central da cidade, já fizemos todos os bairros da cidade, e estamos agora terminando essa etapa, que será até junho, na área central da cidade. Após isso, vai continuar novamente, é um serviço que não vai ter, vamos colocar em interrupção, porque a limpeza de boca de lobo é fundamental, você está sempre de continuidade, para quando você só sente realmente o resultado, quando chove. Muitas pessoas imaginam, muitas vezes, em que a boca de lobo não está limpa, mas não é. É o volume de água que está caindo durante esse ano, foi janeiro e fevereiro, agora no início de março, é o volume muito grande, então que a boca de lobo, ela receba, não dá conta do volume de água que cai naquele momento, no curto espaço de tempo. Mas é importante saber se logo em seguida, em 4, 5, 10 minutos, a rua está completamente sem água. Quer dizer isso que a boca de lobo está funcionando, que a drenagem está funcionando. A drenagem tem sido algo, assim, muito importante, mas até o dia 30 de dezembro de 2020, nós colocamos 11 quilômetros e 800 metros. É uma preocupação do prefeito Fabrício, o tempo todo, no serviço de drenagem. Não tem se economizado recursos para a gente fazer esse serviço, para poder não resolver o problema de alagamento, amenizar. Em relação ao bairro dos municípios, Mazó, que eu lembro-me que as pessoas ainda reclamaram da empresa terceirizada para finalizar lá as calçadas da rua Corupá, por exemplo. Como é que está essa situação lá? Está tudo resolvido ou ainda não? Até o fim do mês, nós estamos com a calçada da rua Corupá completamente pronta dos dois lados. Estamos finalizando agora. Houve realmente uma atrasa em função da falta de material, que ali usa muito ferro e o cimento. Então, houve essa volta, esse material. Estamos terminando ali agora a rua Corupá e vamos em seguida terminar Pedro Pinto Filipe, lá no bairro São Judas também, que essas duas ruas foram contempladas para mostrar como uma rua muda completamente o seu perfil viário com a calçada. Isso realmente está mais uma autoestima para toda a comunidade. Esperamos com isso que as outras ruas copiem também, que nós já estamos asfaltadas e queremos asfaltar ainda também no bairro do município, para poder as pessoas fazerem realmente a calçada. Fica realmente muito bonito e dá um sistema todo novo na via. O Marcos Baca participa aqui, secretário, perguntando quando vão arrumar o Morro da Pedra Branca no bairro Nova Esperança. Nós estivemos lá semana passada, através do Gerson Felipe. Olha, realmente aquele morro ali não é um caso novo. É bom lembrar, é um caso muito antigo, mas com determinação do prefeito Fabrício, nós vamos finalizar. Nós estamos aguardando, vamos colocar ali perto de 200 tubos, certo? Ao longo do morro, para poder o serviço de drenagem realmente ser perfeito. E isso aí você vê só, é algo que já tem há muito, muito, muito tempo. E até hoje não tinha sido resolvido. Já compramos, estamos aguardando receber os tubos. Já determinei ao nosso diretor da região sul, o Natalício, junto com o Dave lá, para já iniciar, assim que chegar a iniciar essa obra. Então, em breve será iniciado. É importante, vamos colocar, lembrar que é uma coisa que já poderia ser feita há muito tempo, mas as coisas já são, não pela administração Fabrício de Oliveira e Carlos Huberto, mas pelas administrações anteriores. Secretário Mazoca, muito obrigado pelas explicações. E sempre que tiver uma demanda aqui, a gente vai passar para o senhor aí, para a gente responder à comunidade. É importante citar que nós estamos com obras em todas as regiões da cidade, tanto na parte de manutenção, como também de obras. Como é o caso aqui do retaludamento da Estrada da Rainha, que estamos finalizando agora, vamos fazer aí do Semeadura, para clarificar realmente já, uma coisa, vamos colocar que não tem mais perigo nenhum, em qualquer chuva não tem desbarricamento. E outros lugares, estamos na questão do asfalto, continuando também, ainda também. Isso é obra que não para, porque a nossa cidade é uma cidade dinâmica, e nós temos que estar sempre preparados, para que as coisas estão acontecendo, a gente fazendo realmente do dia a dia. Estou à disposição de vocês, e agradecer muito aí o convite para poder falar hoje. Muito obrigado, secretário de obras, de Balneário Camboriú, Mazoca ao vivo, 8 horas e 15 minutos. Tchau, tchau, tchau.